E o novo álbum do Angra, gostou? Gostei, bastante. Sabia de ter feito com o Dennis Ward um acerto, que é o produtor que fez o Rebirth e o Temple of Shadows. Então, essa volta de pessoas que entendem... A gente estava falando lá da sensação de estar no Angra, da sensação de estar numa engrenagem e tal, sabe o que eu estava falando? E aí, trazer alguém que participou de uma formação de uma era, que foi o caso do Dennis, que ele conheceu o Rebirth, que a gente estava ali começando aquela formação. E o Dennis entra na produção conhecendo aqueles caras se conhecendo. Se conhecendo musicalmente e se conhecendo pessoalmente. Ele está naquela parte. E aí, a banda faz tour e tal, e de novo cria e chama o Dennis de novo e vem o Temple of Shadows. Então, ele participa dessa maturidade da banda, esse conhecimento de criação e tal. Então, e aí tem Aurora com Surges, aí tem outras coisas que não foi com o Dennis, então foi acertado. Teve tentativas? Não. Teve um álbum, o Secret Garden, eu gosto muito porque eu participei com o Jens Bogren, que é um produtor sueco fantástico. Só que ele não tenha... Se chama o Jens Bogren de novo, ia ficar com essa cara do Secret Garden. Aí chamar o Dennis Ward remete esse negócio. E seria mesmo, tipo, o Charlie Bauerfeind, o produtor alemão, que fez o Angels Cry e o Holy Land. E ele então participou daquele... do embrião do embrião da banda. Então, também seria um cara legal de fazer alguma coisa assim. Não que o cara vai querer resgatar, mas o cara entende a essência. Ele vai levar o som para aquele lado. Ele vai entender a essência das personalidades da banda. Porque isso é o produtor. O produtor, ele pode ser um cara mais técnico, o cara entende das frequências e tal, um cara mais engenheiro de som, mas pode ser um cara mais humanista no sentido psicólogo, artista, de entender os caminhos que aquela banda, o melhor caminho que aquela banda pode fazer com aqueles membros daquela idade, nesse momento, 2024 que seja, entendeu? Entendi. O cara conseguir... Tirar o máximo daquela formação. Sem perder a essência, mas soando 2024, entendeu? Com pessoas adultas, pais de família e tal, não sei, uns moleques que estão tocando agora, com toda a experiência, né? Aquele William Blake, né? Canções da inocência, canções da... Songs of Innocence, Songs of Experience, da experiência. Como você continua inocente apesar de toda a experiência. De ter toda a experiência acumulada, né? Como você cria, né? Que é o Stay Hungry. Sim. Mesma coisa Stay Hungry do Steve Jobs, né? Isso aí. O João Paulo Silveira mandou vintão. Pô, galera, peraí, peraí, desculpa interromper, mas assim ele não vai conseguir no show do Vinteatro, né? Não vou conseguir mesmo. Aí não dá, precisa de muita gente. Mas esse aqui ele vai no seu show, porque ele falou que eu vou no Meet & Greet no VIP no dia 10. Oh, do São Paulo. Então é, mas antes de mandar o Cenzão aqui, compre o ingresso se você for de Brasília, do meu show, né? De Brasília. Ó, mas ele falou aqui, ó, estou fazendo químio, me ajuda a ficar no show, Kiko. Pô, ajudam, cara. Vamos lá, vamos nos encontrar. Aí, ó. Aí ele tá perguntando como foi a sua saída da Tajima. Ele nunca ouviu você falar sobre... Ah, nunca falei sobre? Ah, bom. Eu tinha falado. Ah, não sei. Faz tempo. Foi 2012, mais ou menos. É, não. Eu sou muito amigo de todos. O Tajima adoro a Tajima, o 6 de Tajima, o Ney Nakamura, toda a marca, toda uma história, uma história de amor, digamos assim, usando aqui e tal. Porque é o instrumento que você dedica a tua vida para o instrumento, quer dizer, o instrumento, a marca e tal, as pessoas que estão em volta, as pessoas que constroem, tudo, né? O desenvolvimento da marca. Então tem uma relação muito boa. Foi assim, quando eu tava indo pra fora, mais e tal, e eu já tinha, já tinha esse namoro de marca internacional, do Ibanez, que eu contei a história da minha Ibanez lá, do cara entregando lá, abrindo o carro e tal. Então tinha essa relação, meus heróis de guitarra usaram muito, né? Joe Satriani, e vai, etc. Então veio uma proposta de falar, cara, pra eu estar nesse time desses 10 caras ali, que eram os meus ídolos quando eu cresci. E foi conversado na época, falei, cara, tem isso. Meio parecido, assim, veio o convite do Megadeth, entendeu? Com os caras do Angra, assim, tipo. Então, assim, eu falei com todos ali, falei, cara, é isso mesmo? Então, fora, né? E aí, o cara que gosta de você, ele fala, vai lá, meu, vê qual é que é, entendeu? Não é uma coisa, não fica nenhum ranço ou alguma coisa negativa. Então você aí, tocando com os caras, né? Exato. O pessoal perguntando o que você acha do Massacration? Massacration? Conhece o Massacration? Ah, porque, claro, claro. É porque tem, o cara deve estar perguntando, porque tem a história que eu falei. Tem a história que você foi, você não passou no teste, né? Ah, sim. Tem essa história também, mas essa história... É, que como é uma coisa ruim pra mim, eu não... Eu sempre evito falar, né? Tá certo, é melhor não falar. Porque teve toda aquela audição, aquela coisa toda, eu tentei fazer o meu melhor e não consegui chegar aos pés dos caras, sabe? É, mas... Mas é, não, mas... É uma mancha negra na minha carreira, na minha biografia que eu tento evitar, Tá certo. Mas sim, o Bruno Suter, é, tá, canta direitinho, né? Ele cantou comigo no show no Rio lá. Mas aí é o Bruno Suter, né? É, ainda não é o, né? É só da equipe dos caras. É só da equipe dos caras. É o coach, eu vou com o coach. O David Vaughn mandou ouvir então. Kiko, acho o Aurora o seu CD do Angra. 90% é seu som. Olha só. A música Ashes é uma obra-prima. Talvez as desse CD não funcionem tanto no Angra, mas na sua carreira solo com certeza. Puta boa, né? Fica mais impedido. Ashes nos sets. Bem lembrado, cara, a hora que eu já ouvi outras pessoas, o Alírio falou, ele gosta dessa música também, ele falou, pô, você devia tocar, é verdade, cara, eu não tinha pensado nisso aí, Surpresa aí pra galera. Agora tá um pouco em cima, mas por que não tentar, né? Mas é verdade, é uma música, é na onda da Late Redemption que o Milton Nascimento cantou, né? Eu tenho o maior orgulho de ter o Milton Nascimento numa música que eu compus, a letra do Rafael, né? São músicas que eu compus no piano. É um pouco, tipo, intimista e meio deprê, né? Aqueles momentos ali mais deprês e você, essa Ashes, a Late Redemption, eu digo deprê melodicamente falando, tal, intimista talvez seja melhor, assim, né? Mas é, pô, realmente é uma música que eu tenho orgulho de ter composta. Tá aí, fica a dica pra você colocar aí. É, né? Boa. O Egon Schulte mandou mais cincão aqui, o que é mais importante de uma música, o riff ou o solo? O riff? Quando você termina uma música, já sabe se será uma música que vai agradar os fãs? É o riff, primeiro, o riff, sim, sempre, né? É, porque é o... É o que vai levar ali, né? É o que vai levar, é o que vai puxar, é o que vai dar toda a energia da música, né? O solo, algumas músicas têm solos que eles são partes da música e não dá pra você tirar, a música não existiria sem aquele solo, tipo o Bohemian, Bohemian Rhapsody, Por exemplo, entendeu? Sweet Idle Mine, eu acho também um grande solo. Sei lá, tem várias músicas que tiram o solo ali, Beat It, sei lá, tiram o solo, tipo a música fica manca, né? Mas a pergunta é qualquer outra parte, do riff e o quê? E quando você termina uma música, você já sabe se ela vai agradar aos fãs ou não? Algumas, você fala, pô, essa música ficou legal, é mais uma sensação assim, isso aqui tá legal, ficou legal, acertei, tipo, tá redondo o negócio, entendeu? Mas você nunca sabe, você nunca sabe. Vai testando, né? Mas você gosta, você começa a ficar feliz pelo resultado, né? Tipo, Rebirth. Mas a Late Redemption, por exemplo, é uma música que eu gostava, mas não esperava que a galera ia cantar daquele jeito. Você não gostava? Não, a gente gostava da música, gostava da música, espero que ia ter esse resultado, porque quando a gente falou, eu lembro de, era o que que era, ICQ, sei lá o que que era na internet, Orkut, sei lá, a gente falou, Milton Nascimento, não, Milton Nascimento, a gente ia guardar o segredo, o Milton Nascimento deu uma entrevista e falou, ah, eu tô cantando uma banda de heavy metal, eu cantei uma música do Angra e tal, e ele meio que vazou a notícia, e a galera falou mal. Eu lembro disso aí. Eu sou. Eu sou. Milton Nascimento, que absurdo, papapá, não sei o que, mas quando eles ouviram a música, fazia todo sentido, e virou uma música icônica, eu lembro da época, tocando com o Angra, deve ser, ainda ser, Da galera cantar, porque tem português e tudo mais, né? Então, isso a gente não tem noção, que alguma música vai passar daquele ponto, que ao vivo ela vai ter uma força maior do que você imagina. Surpreende. Surpreende vocês, legal. O David Wong mandou mais dez anos, falou, última coisa, tive aula dois anos com o Zeca. Ah, meu irmão. Vocês tem plano em fazer algo junto, ainda, com um EP? Ah, seria legal tocar com o Zeca, né? Tipo, supla, né? Brothers do Brasil, né? Não, a gente, ele tá com uma filhinha pequena agora, podia ser fazer alguma coisa assim, a gente, claro, tô aqui, também vou ficar no Brasil depois dessa turnê aí, que acaba no dia 11, tem o dia 9 em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 em Porto Alegre, eu vou ficar mais uns 20 dias no Brasil, fazer algumas coisas particulares, e família também, Tinha essa participação no Rio, com o Angra, né? E BH, no acústico do Angra também, e mais outras coisas que eu vou fazer, então, encontrar mais com meu irmão, mas ele tem o trabalho dele separado, mas seria legal em algum momento fazer alguma coisa, ele tocar mais a música brasileira, de repente alguma coisa, se envenenar pela música brasileira, né? Muito bom. O Straço ao Céu mandou mais dezão aqui, Kiko, toda geração afirma, toda geração afirma seu som inovando ao anterior, e são primeiros a fazer que marcam. Você vê forma de se inovar hoje dentro do rock? Vejo que a garotada só acha isso hoje desligando a distorção. Como inovar no rock hoje? A inovação na música, historicamente, você vê pelas misturas de estilos, né? Então, é isso que, é sempre vai, imagino que sempre vai ser isso. Ou é a tecnologia, né? Então, historicamente falando, você vai ter o Jimmy Hendrix, tem a distorção, tem o Flanger, tem o sei lá o quê, e tal, tem os efeitos, aí quando vem do jazz, o cara sai do piano, vai para os sintetizadores, aí vem toda uma geração dos progs, com os sintetizadores experimentando, aquela coisa toda. Então, a tecnologia, ela entra dessa forma, com a guitarra. Hoje em dia, você tem um som, por causa da tecnologia, a gente está falando do in-ears, mas você tem outras coisas também, que quando você grava em casa, quando a gente começou, fazer uma música tipo Rebirth, vai para pegar um exemplo, ou uma música que tem um violão no começo, ela tem que ser no começo o violão, não dá para tocar, porque quando o cara der a primeira platada, ele matou esse violão, porque você na sala de ensaio, ou em qualquer lugar, você não ouve. Entendi. Então, e o som limpo da guitarra, ele vai ser sempre um pouco distorcido, porque é tipo um Guns N' Roses, porque você está competindo com o volume de uma banda. Agora, quando você tira disso aí, e é tudo plug-in, agora, o som da batera, do Tune Tracks ali, um plug-in de bateria, você tem um volume, então o cara descendo a mão com o sampler, só que você tem um controle do volume, e você pode botar uma flauta, e um, sabe assim, já dá para fazer isso, mas cada vez mais, então você pode fazer, a tecnologia te traz possibilidades, te traz possibilidade de alterar o pitch da guitarra, que antes você tinha que trocar de guitarra, e agora você pode estar tudo programado, então você pode ter uma guitarra com som de oito cordas, e no compasso seguinte já está com uma de seis, no compasso seguinte mudar a afinação, você pode brincar com um monte de coisas nesse sentido, que não dava para fazer antes, que você compor música, porque em uma sala de ensaio, com os caras altos para caramba, sem se falar direito, sabe assim, então as pessoas têm que usar essa tecnologia ao nosso favor, e o lance de você estar no Spotify, e você ter acesso a tudo quanto é estilo de música, pelo menos valor, ao mesmo tempo que desvaloriza a música, pelo ponto de vista do cara que está consumindo, porque ele não teve que suar os seus 10, sei lá, os seus 30, 10 dólares, sei lá, para comprar um álbum, ele tem os 10 dólares por mês, tudo, mas ele ao mesmo tempo, ele pode misturar muito mais, porque ele tem acesso a aprender tudo, ele tem acesso a misturar hip hop com heavy metal, com música indiana, tem todos os samplers, tem tudo aí, porque ele faz uma experimentação, que antes era muito mais difícil.